João Elson Ferreira Cardoso autoriza, rola a bola, começa a Paissão do Iananideu Campeonato Paraense 2009, segundo turno, tá acestado do Pará Velber, passou a bola pra ele, cortou legal, chega rasgando o Souza Preparado para a cobrança, Velber De perna direita, sai o levantamento no meio do bolo, Rony Chega escorando, a zaga furou, a sobra com o selo, chutou Gol! É do Paissão do Luciano, camisa número 6 Del Curuçá, pisou na redonda, tirou do adversário Daí o Del Curuçá, acredita, chutou, bateu na zaga Rafael Córdoba, em dois lances, faz a defesa Daí o Dudu Jogando a bola na esquerda, recebe Del Curuçá Contou com a ajuda ali da lama, chutou de longe, passou a direita do Rafael Córdoba Velber Alex foi pra cima, ganhou de 3 o Alex Contando com a ajuda ali, com a sorte Bola aberta, na direita, Velber Saiu cruzamento, Zé Augusto Tentou de cabeça, a defesa do goleiro Dida Recebendo Paulino 47, toma ali lançamento Pro Canu, a posição é boa, Rafael Córdoba faz a defesa Soares em forma de cruzamento, chuveirou A zaga bobeou, Canu tentou girar, a sobra Dudu, tá no impedimento, não tá valendo mais nada Saiu Aldivan Consegue o toque agora para o Zeziel, pela esquerda Ele sai bem da marcação, tá aí o Zeziel Vai partido pela linha de fundo, sai o cruzamento Zé Augusto, escorou de cabeça O Reinaldo não chegou Dida, espalma, a sobra fica com o Dudu Que sai jogando Na frente, Canu Tá aí o Canu, recebeu Encarou a marcação, chutou Rafael Córdoba faz a defesa Tá aí o Dudu, toma ali lançamento pro Del Curuçá Luciano, cortou mal Del Curuçá ficou com a sobra Cara a cara com o goleiro, chutou Luciano se recuperou e fez o corte A sobra é da Tartaruga, Soares Chutou, rasteiro, mandou direto pra fora É o Reinaldo Tocou legal, Aldivan com liberdade É só tocar pra trás Cruzou a zaga, corta esse canteio Soares É o Paulinho, 47, recebendo Saiu o cruzamento Del Curuçá chegou, escorando Mandou direto pra fora Toma de bola na direita A posição é boa Vai sair o cruzamento Alas pegou de primeira Pegou bonito Que defesa do Dida Jogando pra fora Escanteio para o Paissandu Mael Ameaçou vir pelo meio Preferiu a direita Toma de bola com Alas Ele mata Abriu na direita Velber Toma de bola Na frente Alas Chega cruzando Zezéu de cabeça Dida Salva mais uma Bola saiu Escanteio Velber Alas passou a bola É pra ele Clareou bonito Tocou com o Velber Se fizer um golaço Por cima do Dida Bola tocada mais atrás Com o Alas Saiu o cruzamento Dida Chega se palmando Na cobrança Soares Ele joga no meio Do fuxico Impedimento do ataque Do Ananideua Tá aí o Mael Toca bem curto Com o Alas Velber Alas passou Recebeu Tá aí o Alas Invadindo ali Pela direita Passou bonito Saiu Cruzamento A zaga Chega cortando Quase Faz contra E o Dida Faz a defesa Zé Augusto Deu um toquinho Atrás ali Obrigou o Paulo Ditácio a voltar Alexi Sandro Aldivan Alas Saiu bem no primeiro Marcador Arriscou de longe Tá aí o Soares Na cobrança Saiu o levantamento A bola bateu No Alexi Sandro E a sobra Fica com o Paulo Ditácio Que tenta armar O contra-ataque Tá aí o Paulo Ditácio Ele cortou Pro lado errado Tá aí o Paulinho 47 já ligou Com o Soares Aqui na direita Saiu Cruzamento Canu Chega A escora Do Rafael Córdoba Chuta pra fora Cedendo a remeço Lateral Tá aí o Canu Rolando a bola Com o Dudu Tocou mais atrás Soltou Foguete Rafael Córdoba Faz a defesa Alas Toma de bola Na direita Para o Velber Passou pelo primeiro Tá aí o Velber Saiu Cruzamento Seria para o Zé Augusto A zaga chega Cortando o Velber Ficou pedindo o pênalti Vamos ver de novo o lance Sassari Coupra lá Pra cá Tocando com o Velber Devolve Com o TT Invadiu a grande área Tá aí o TT Cruzamento Pra trás Zé Augusto Mandou direto Pra fora Soares Mata do peito Joga redonda no chão Jogou pra perna direita Saiu cruzamento Não bateu direto Rafael Córdoba Chega socando Joga pra fora Escanteio A bola desviou Na cabeça do Velber Zé Augusto TT Zé Augusto Já que recebe na frente Invadiu a grande área Tentou o cruzamento A sobra com Zé Augusto Novo cruzamento Velber Vai ficando com a sobra Girou Consegue tocar Com Alice Alice Chutou Que defesa Do Dida Joga a bola Pra fora Escanteio O Soares Da cobrança A zaga Chega cortando Leandro Pegou a sobra Mandou um balaço A bola bateu Na trave A zaga Se atrapalha Tenta Canu Manda a bola Direto pra fora Desvia na zaga Escanteio Para a tartaruga Com Dudu Recupera o Paissandu TT Abriu com o Velber Tá aí o Velber Vai encarar a marcação Já saiu do primeiro Tentou colocar Dides Palma Joga pra fora Escanteio Vai o atacante Aru Sassari Coupra lá Pra cá Chutou Rafael Córdoba Chega esse palma Joga pra fora Quando abre o trilo Seu apito Aponta para o centro De campo Fim de jogo Na Curuzú Paissandu A Nani Deu a zero Tem que dar parabéns Pros atletas Jogar num campo Desse Ainda bem que é o último Jogo que a gente vai jogar Aqui Nossa equipe não tem a mínima Condição de jogar num campo Desse Mas nós não temos Outro campo pra trabalhar Temos jogar nesse aqui mesmo Então parabéns Pra equipe Criou bastante chance Agora eu não entendo Essas outras equipes Que vem jogar contra o Paissandu Quando joga contra o time Preto Até entregar O balão na cabeça dos caras Que é pra fazer o gol Quando é contra a gente Salva de tudo que é gente Se mata no jogo Se doa de uma maneira Que não se doa contra as equipes É o que eu falei Todo mundo é contra o Paissandu Ainda bem que o Paissandu É time grande E pode segurar esse rojão Hoje eu vi o Ananindeua Uma equipe que eu estou dirigindo Há poucos dias Mas eu vi Esse que é o grupo Esse que são os atletas Que eu vejo no Ananindeua E se tivesse Feito aquele jogo passado Dessa maneira Nós teríamos saído Com uma bela vitória Mas o futebol tem dessas coisas Nós tivemos uma conversa Muito boa com eles Lá no decorrer da semana Passamos o que a gente Teve de passar para os jogadores E eles levaram para campo Nós tivemos várias chances de gol Infelizmente A bola não entrou Mas o futebol acontece Dessas coisas Mas eu estou feliz com Com esse grupo que ficou Com esse grupo que está trabalhando E eles estão de parabéns Pela apresentação Pelo jogo que fizeram hoje Pela desenvoltura que teve Contra o Paissandu Sábando para a natureza E ele vai achar Que eles nossos atlet οι E os engrenharam E eles estão deirtes E eles vão estar de novo E ele vai tentar E eles vão played